Olá meus amigos e minhas amigas, olha só gente, chegou aqui as minhas telhas, vamos fazer aqui gente, aqui tem telha aqui para o telhado aqui de um combo onde eu falei que podia ser um estúdio, não sei se vai ser ainda, também aqui temos aqui a telha que vai para a minha cozinha do Rob do Zé gente. Essa telha aqui é da cozinha do Rob do Zé, cara do quarto, ok gente, vocês que não conhecem o Rob do Zé, se quiser dar uma passadinha lá gente, tem muita coisa boa, essa aqui gente é as madeiras, essas madeiras aqui é da cozinha, Rob do Zé, aqui essas vigas aqui eu comprei para pôr as vigas, os caibos já estão lá em cima, depois eu mostro e como é que diz, e essas vigas aqui ó, eu vou usar aqui a a minha serra que a Henry me mandou, serra circular de mesada e eu vou fazer os ripos aqui ó, vou usar uma proporção de vigas, vou mostrar para vocês como é que vai ser lá em cima, não vou pôr, quando é caibos você põe 40 centímetros de um para o outro de distância, eu vou usar viga e vou usar 70 de distância e vou usar ripão, não é ripa, é uma ripa grossa, como se fosse um meio caibos, ok? Aqui olha só, estou usando aqui 70, que aqui não é caibo certo, caibo é 40 ó, estou usando viga de 11,5 gente, de fora a fora aí as vigas aí ó, entendeu? Aqui dá 3,20 metros de distância e eu resolvi pôr viga com ripão, eu não quis pôr peso em cima dessa canaleta aqui, tem ferro dentro, mas eu preferi deixar ela livre, por isso que eu vou pôr só viga. Eu medir aqui gente, contei, dá 8 vigas, mas eu vou ter que pôr mais uma, 9, então eu vou fazer lá uma viga dessa com 11,5, vamos lá. Olha só, já mei aqui ó, regulei aqui certinho ó, regulei aqui 11,5, tem essa regulagem aqui ó, então agora aqui ó, a viga de 4 metros, lá, eu vou tirar aqui 11,5 gente, para ficar certinho com a outra, porque faltou uma. Então eu vou usar essa serra aqui, vou ver se eu consigo. Música 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 Olha só gente, Maravilha aqui ó, chegou aqui, certinho aqui ó, bonitinho aqui ó, maravilha aqui ó, então ficou bom, o seto aqui eu serrei sozinho, empurrei um pouco, puxei o outro, porque o rapaz estava filmando, mas ficou legal gente, então eu estou com uma boa máquina, graças a Deus né, estou com uma boa máquina agora para mim trabalhar aqui, mas isso é uma beleza, já tinha feito um teste dela, E aqui agora gente, aqui eu vou pegar essas vigas e vou fazer ripa, vou fazer uma ripa mais ou menos igual essa aqui ó, essa aqui tem de 3, vou ver aqui ó, Olha só, aqui tem 3 centímetros né, 3 centímetros, essa aqui eu vou, já vou usar no beiral, como as vigas é longa, então eu vou pôr tipo que caiba assim, certo? Aí as outras vai ser com 2,5, entendeu? Todas com 2,5, ok? Pois então, como eu mostrei em outros vídeos aí ó, então ela tem aqui essas regulais, se você quiser cortar diagonal tem tudo isso aqui ó, para você virar o disco, ok? Tem como você outear o disco, então aqui ó, maquininha legal gente, eu gostei, entendeu? Eu já fiz um vídeo dela aqui, mas como eu vou trabalhar aqui agora, vai ter bastante, não, vai ter bastante assim, trabalho com ela, vamos ver se ela aguenta né? Aqui ó, eu vou medir aqui ó, a largura da ripa que eu quero, ok? Aí aqui ó, eu tenho aqui uma trava aqui ó, uma trava aqui ó, entendeu? Então não sabe mais, lembrando gente, a máquina está desligada, tá bom? Então ó, o que é que eu fiz? Eu calculei aqui ó, eu calculei tudinho aqui ó, vai dar 1, 2, 3, 4, 5 ripas, ok? Eu vou encerrar com 2,3, vai dar 5 ripas certinho, a largura é 70, então vai aguentar tranquilo. Prontinho, agora vamos começar a encerrar as nossas ripas, agora eu arrumei uma ajudante para segurar as vigas, mas eu, eu empurro de um lado e o auxiliar segura do outro lado, tá bom? Então eu vou ligar aqui ó, sempre longe do disco gente, aqui quando eu for, quando eu chegar aqui, isso aqui vai ligar, depois ele baixa. Ó, então eu vou levantar aqui, ok? Vamos lá. Música 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 Olha só, eu consegui... Encerrar tudo igualzinho aqui ó, depois do um aqui ó, aí vamos aqui para o outro aqui ó, depois do um certinho aqui, a outra também aqui ó, depois do um tudo certinho gente. E sem contar gente, olha só, essas vinhas aqui eu ia até lixar, agora ficou aparelhadinha por baixo, todo lisinho ó, sem... A gente tá, as primeiras a gente deu uma, uma, uma entortadinha, balançadinha e ficou assim ó, mas depois a gente melhorou ó, aí ó, a gente melhorou aqui ó, tá ficando lisinho então gente, olha ó, olha que maravilha, olha só, certo? Maravilha, certo? Beleza, então eu vou encerrar o restante, aqui eu vou fazer a ripa tudo nessa máquina, por quê? Porque não tinha a ripa da largura que eu queria, porque como lá em cima eu tô fazendo com 70, eu preciso dessa ripa. Maravilha, tá ficando bem, então eu vou fazer a ripa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Olha só, mais gente, a gente conseguiu aqui, ó. Conseguiu cortar aqui, a máquina aguentou, certo? Ok? Passou no teste, pelo jeito. Olha, ó. Tira até filetinho assim, ó. Eu tô gostando da maquininha aqui. Obrigado a ele que me enviou. Tá bom? Entendeu? Aqui é a máquina 220, aqui é uma TC TS 2025 barra 1 U, gente. Então, gente, muito bom. Olha só, gente, que legal. Aqui eu vou misturar com esteco de vaga pra plantar minha horta do Roto do Zé. Não esquece do canal Roto do Zé, gente. Tem muita coisa boa lá, hein? Vocês estão perdendo aí umas sardinhas na planela de pressão, uns sanduíches, ó. Picanha também na planela de pressão. Muita coisinha boa, hein? Vamos lá. Vamos lá. Olha, ó. Que legal, ó. Olha que maravilha, ó. Legal, ó. O tempo de criança, gente, ó. Pois então, meus amigos, se gostaram do vídeo, quiser deixar o seu like, é muito importante. Também quiser se inscrever, melhor ainda. Se quer se inscrever, ativa o sininho pra todos os vídeos que saem diretamente pra você, tá bom? Então, um forte abraço. Ficamos por aqui com mais essa batalha aqui, esse trabalhinho aqui. Isso aqui pra gente é uma diversão, tá bom? Tchau, tchau. Fui. Forte abraço. Seu like, hein? Fui. Tchau, tchau.